Música Oi sossego, oi crianças, preparados para mais uma história? E a história de hoje aconteceu com o meu amigo Cospe Fogo. Ele é um dragão que assim, qualquer coisinha que acontece, tudo vira carvãozinho do lado dele. Ele poderia abrir a boca bem devagarzinho ou muito rápido. E mesmo assim queimava tudo que estava à sua volta. Esses dias foi numa partida de futebol. Ele era o atacante e estava lá, roubaram a bola dele e não a devolveram. Já foi o suficiente para ele começar, fum, fum, fum. Isso, era a fumacinha que estava saindo do seu nariz. Ele ficou tão bravo, mas tão bravo, que deixou tudo tostado. Esses dias foi na fila do banheiro, porque dragão também faz xixi. Alguém pisou no seu pé. Já foi o suficiente para ele começar, fum, fum, fum. Isso, era a fumacinha saindo. Aí, o de baixo é meu. Ah, já virou tudo churrasquinho. E eu ficava sempre observando. Eu tinha que ajudar o meu amigo de algum jeito. Chamei ele para conversar. Já fui logo falando. Fã, fã. Traduzindo. Você gostaria que em uma partida de futebol alguém te queimasse? Ou na fila do banheiro, quando pisassem no pé de alguém, você gostaria que queimasse você? Ele ficou pensando. Essa foi a minha cartada final. E ele entendeu que ele não poderia mais ficar saindo, tacando fogo em todo mundo. Ele teria que mostrar o jeito que ele não estava gostando da situação. Foi então que ele teve a solução de começar a soltar a fumacinha quando algo estava incomodando. Afinal, a gente não consegue mudar ninguém da noite para o dia. Essa história saiu aqui de dentro deste livro. Cospe o Fogo, o Dragão, escrito pela Luciene, junto com o Paulo, que fez todos os desenhos. Tchau, sossego. Tchau, crianças. Até uma próxima história. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto